Por que o endométrio não cresce? O endométrio não cresce por inúmeras causas. Existem causas que têm a ver com infecções. Quanto mais nova você for, menores chances de você ter algum tipo de complicação no endométrio. Menores chances de você ter alguma infecção pélvica que possa também produzir uma endometrite, ou seja, a presença de bactérias no útero, e que o teu útero, por exemplo, ele fique com essas bactérias e por causa disso ele não esteja conseguindo fazer o crescimento do endométrio de uma maneira normal. Quando temos uma endometrite ativa, é muito fácil de diagnosticar quando é uma endometrite realmente que está produzindo sintomas. Essas vão ser as principais que vão produzir umas alterações para que o endométrio não cresça. E depois existem outros tipos de complicações de uma mesma endometrite que acontece quando ela sara, ou seja, uma endometrite curada, ela pode sim produzir aderências. Aderências que, quando nós vamos fazer o ultrassom, talvez não sejam detectáveis, porque na verdade são as camadas do útero, em vez de ele estar crescendo, crescendo, crescendo e se afastando, vai ter algum lugar uma pequena aderência, se afasta, fica essa aderência, e não deixa que ele cresça, e isto faz com que o endométrio apareça mais fino. Como saber esse diagnóstico? Quando temos o endométrio fino, por exemplo, fazer uma esteroscopia, que é colocar uma câmera dentro do útero, e aí sim será diagnosticada a presença dessas aderências. Secundárias a infecções, secundárias a que teu corpo quis se proteger dessa infecção, esta talvez fez essa cicatrização, essa luta contra as bactérias, cicatrizou e ficou colado à cavidade do útero. Legenda Adriana Zanotto